E aí galera, Trunks, Peter aqui, como todo brasileiro né cara, eu sou um cara apaixonado por futebol pode não parecer né, pode parecer que eu só goste de nerdices, mas não, eu gosto muito de futebol sou flamenguista, pra quem não sabe, ladrão, e sim assistir o jogo do Brasil ontem não importa, não importa a situação que é, não importa se é oficial, você é misturo, a gente vai querer ver e eu já aprendi também que não se pode falar de Neymar Fica tranquilo, hoje o assunto é Ronaldinho Gaúcho eu quero perguntar pra vocês, o que que tá acontecendo, por que que o Ronaldinho Gaúcho virou uma pessoa onipresente? Percebeu? É, os rolés aleatórios de Ronaldinho Gaúcho, esse é o tema do vídeo, a produção mandou pra mim me explicou sobre o que que é, não sei o que que é, eu sei o seguinte, no meu Instagram eu sigo o Ronaldinho Gaúcho cara, eu não sei o que acontece, mas volta e me aparece pra minha foto, ele parece aquele jumper, sabe o jumper tá sempre no local, depois tá no outro Onde é que eu tô? Ronaldinho Gaúcho tá em todos os locais, o cara é uma pessoa onipresente e quero deixar registrado também, que eu não consigo lembrar de alguém na minha vida que eu tenha visto assim jogou melhor que o Ronaldinho Gaúcho na boa, alguém, alguém que conhece aí? quem? quem que jogou? tem meu pai que tá aqui não? eu pensei que ele tava aqui você conhece alguém que jogou melhor que o Ronaldinho Gaúcho? e olha que meu pai é mais velho que eu, por incrível que pareça ele é mais velho que eu ele é mais velho que eu mas Garrincha é nível Ronaldinho Gaúcho? eu acho que é você sabe que, a galera deve saber isso, existe uma coisa de saudosismo, você sabe disso que quando se fala assim, que quando se fala que o jogador da época atual jogou melhor que o jogador da época antiga por exemplo, cara, se eu falar pro meu sogro, galera, que alguém jogou melhor que o Pelé é uma afronta pro Timão ele acha uma afronta, ele fica zangado, ele sai da sala, ele não gosta ele fala que é como se eu não entendesse nada de futebol lógico que pra você, muita gente deve falar não, você não entende nada de futebol mesmo pra tá falando que alguém jogou melhor que o Pelé mas tipo, cara, pelo que eu vi, eu não vi ao vivo o Pelé jogar, pra mim o Ronaldinho Gaúcho foi o melhor me julguem, beleza pô, de Jalminha jogava pra caraca, tiro direto dele fora da área chute dele pro gol de fora da área, é bem difícil pegar é, vamos lá, vamos lá esses rolés aqui, o que que é isso? vamos lá Ronaldinho aparecendo repentinamente tocando tambor na cerimônia da final da copa ah, isso aqui não é meme, apareceu, não apareceu? apareceu mesmo o cara é gente boa Ronaldinho sendo homenageado na Bolívia eu não sei até que ponto isso é caô não alguém pode me confirmar se é caô caramba, galera, eu to fazendo o vídeo eu olho pro Renan, que era pra tá me ajudando, tá chupando picolé de coco é de banana? porque se for picolé de banana na escala na... banana de coco a nota de 0 a 10 na escala, eu ia ficar quieto, vamos lá Ronaldinho Gaúcho com médicos cara, todo mundo é fã do Ronaldinho, né cara, olha isso todo mundo gosta do Ronaldinho, tá vendo? isso não é zoação, é ele mesmo, cara ou de repente o cara é médico mesmo, a gente não sabe alguém pode me confirmar se o Ronaldinho é médico? é, tem faculdade de medicina tem? vinte anos de medicina tem vinte anos de medicina? tem vinte anos de medicina? que isso? parece verídico Ronaldinho com Will Smith ele participou de um clipe caramba o pior de tudo é que não importa você pode olhar sempre a cara do Ronaldinho e tá sempre assim, ó ele sempre tá assim, não importa cara, morreu um parente dele acabou de dobrar o contrato dele ganhou na mega-sena tudo assim não mexe, olha lá e o Will Smith também, né cara, não adianta o cara tentar é que o Will Smith tá sempre assim, ó ele adora fazer essa cara se o Ronaldinho tiver de costas, como é que tem? se o Ronaldinho tiver de costas, ele vai tá assim, ó também a cara tem que tá pra frente, não importa, não importa e você também lembra uma, eu posso, produção, posso contar uma piada rapidinho? não bom, é uma piada que eu ouvi quando era garoto é uma piada do Joca conhece essa do Joca? é o cara mais conhecido do mundo é o Joca Joca, o Joca é o cara mais conhecido do mundo chegou pra um amigo dele e falou assim cara, você sabia que eu conheço o Roberto Carlos? não, Roberto Carlos você não conhece conhece? conheço sim aí eles foram lá, né cara bateram na porta do Roberto Carlos Roberto Carlos, Joca! aí o amigo dele, caramba você conhece Roberto Carlos mesmo? isso não é nada eu conheço o Pelé não, não Pelé você não conhece conheço sim eles foram lá na porta do Pelé bateram lá, toque, toque, toque abriu a porta ô Joca, entenda aí pô, caramba a gente conhece o Pelé você é velha? é velha? ah, então eu cancela não quero contar essa piada não aí o cara falou assim, ó mas eu de menos eu conheço o Papa não, o Papa você não conhece aí eles viajaram pro Vaticano ele falou o seguinte eu vou lá em cima, vou falar com o Papa você fica aqui embaixo e o Papa é discursar pra multidão, né cara? aí é o seguinte apareceu, né o Papa e o Joca lá em cima aí o cara amigo dele tava lá embaixo com a multidão perguntou pra um cara da multidão você pode me confirmar se aquele lá em cima é o Papa? olha, se é o Papa eu não sei mas aquele do lado é o Joca entendeu? foi boa, foi boa tomara que eu não tenha dislike por essa viagem ele é boa, ele é boa é o Ronaldinho Gaúcho e agora você falando do Ronaldinho você já viu ele com mulher? nunca vi o que você quer dizer com isso? eu quero saber você já viu ele em alguma reportagem com mulher eu nunca vi mas pai, qual é a mulher louca pra ficar com ele? é verdade mas não sei realmente nunca vi o Ronaldinho com mulher mas quem sou eu pra julgar? o cara faz o que ele quiser Ronaldinho segurança cara Ronaldinho com essa cara ele tá com a boca fechada se ele olha pro ladrão e faz assim ó meu Deus do céu o ladrão vai embora Ronaldinho cantando com Wesley safadão que isso é uma safadeza hein o Ronaldinho Gaúcho eu sei que canta mesmo não é? bom, canta mesmo não canta mal pra caramba mas canta bom, ele tenta tem meme também eis que chega o Thanos na terra querendo interromper mais um rolê olha lá o Ronaldinho na época do Flamengo mas isso aqui a gente sabe que não é verdade é mesmo? pra quem tá achando que isso é verdade não, não é verdade ele não pode isso aí não pode ser verdade eis que o Mr. M revela a sua identidade é, ele é Mr. M aí os filósofos vão se reunir é, nada mesmo tava lá na Santa Ceia essas fotos pra mim sempre parecem Santa Ceia aqueles caras antigos né só faltava a minha sogra no meio vamos lá o próximo eis que o homem chega em Marte e o astronauta chega em Marte pra Ronaldinho e esse chega em Marte e olha o Ronaldinho vai achar que é um marciano em uma galáxia não tão distante horrível, horrível eis que você vai dar uma olhada na proclamação da independência muito previsível sempre com a cara do Ronaldinho boliviano pô, que que o Ronaldinho estaria fazendo boliviano na época da exclamação da independência? não tem como um a cada quatro brasileiros pode ser considerado analfabeto e pediram pra fazer um react de um, deixa eu ver vamos lá, paródia eu não curto muito paródia não cara você gosta de paródia? sinceramente eu não gosto só pra falar galera esse vídeo não acabou e ele ainda tá chupando picolé acabou agora é, enfiou o picolé inteiro na boca só pra falar que acabou vamos lá ó lá ele tá mais pesado hoje mas joga bem ainda pra mim só rolezão very good quanta saúde quanta saúde quanta saúde só rolezão ah tem uma mulher ali eu vi ele com mulher agora não dá pra explicar os rolês do bruxo depois surge batucando lá na rússia fez a festa canta a música baiana de sangue tá vendo cara? esses rolezinhos dele aleatórios são tudo real cara chega já vi cara acabei de ver que realmente a música já vi que a música vai ser toda igual e sim os rolez são aleatórios mas são reais o cara realmente tá personificando uma entidade onipresente é o que eu tô vendo aqui logicamente estão fazendo memes disso aí porque pô no meu instagram não para de aparecer em situações absurdas cara se abre a tampa de moeiro tem ele lá cara esse cara tem todo local galera se você ainda não é inscrito nesse canal clica aqui peraí peraí aqui agora sim é obrigado deixa o like no próximo vídeo valeu foi aaaaah